E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando sobre a morte do aposentado Genivaldo de Jesus após a abortagem de policiais rodoviários federais. A Ordem dos Advogados do Brasil e os advogados da família de Genivaldo pediram a prisão dos agentes envolvidos na ocorrência em Ubaúba na quarta-feira da semana passada. Nesta segunda-feira, integrantes da OAB Sergipe se reuniram com representantes da PRF para cobrar transparência e imparcialidade na apuração dos fatos. A OAB protocolou um pedido de prisão cautelar dos três agentes afastados para garantir a imparcialidade no curso das investigações. Primeiro, a gente precisa proteger as provas. É um caso de renome internacional. Há uma violação clara de direitos humanos, possível prática do crime de tortura. A nota emitida pela PRF na semana passada e o boletim de ocorrência que foi feito pelos próprios policiais envolvidos mostra uma tentativa de embaraçar as provas. E a gente precisa preservar a idoneidade das provas. E, além disso, a gente também precisa trazer a garantia da ordem pública. A instituição não pode ficar sem crédito perante a sociedade. Ela precisa continuar exercendo o seu papel institucional de proteger as estradas brasileiras e de prestar ajuda para a população. Os advogados da família de Genivaldo Santos também pedem a prisão temporária dos agentes rodoviários. O pedido foi feito na manhã desta segunda, na sede da Polícia Federal em Sergipe. Uma vez que ganhou repercussão internacional, uma repercussão nacional e para manter a família um pouco mais com um sentimento de justiça, na verdade, e para que o processo transcorra de forma mais cautelosa, de forma mais tranquila. A reunião na sede da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe durou cerca de duas horas, a portas fechadas. A conversa surpreendeu. É que, no lugar da superintendência da instituição, os representantes da OAB de Sergipe se reuniram com uma comissão federal instituída para acompanhar as investigações. Ao comitê, a ordem dos advogados entregou um ofício com o pedido de imparcialidade da instituição diante do caso e a permanência do afastamento dos três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos. O mais importante dessa reunião foi estabelecer a postura da PRF em relação ao fato. A gente tinha ficado muito preocupado na semana passada quando a gente tomou conhecimento do conteúdo do boletim de ocorrência, que falava que a vítima morreu de um mal súbito e que, na verdade, teria oferecido grave resistência diante daqueles três agentes da PRF. Isso preocupava a gente porque ali trazia alguns indícios de embaraçar um pouco o conteúdo da prova. A Polícia Rodoviária Federal, que na semana passada tentou justificar a ação dos policiais, mudou seu posicionamento no final de semana. A PRF diz estar indignada e que não compactua com as medidas adotadas pelos agentes. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao Sr. Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. A ocorrência dessa última quarta-feira e a morte recente de dois PRFs no Estado do Ceará implicou a avaliação interna dos nossos padrões de abordagem e afirmo que já estamos estudando nossos procedimentos de formação de aperfeiçoamento e operacionais para ajustar o que for necessário a fim de prestar o serviço de excelência que o órgão vem fornecendo ao povo brasileiro. Para a OAB de Sergipe, este é o posicionamento mais adequado para a instituição. A gente tinha preocupação muito grande de ser algo institucionalizado em razão do que aconteceu no Ceará há duas semanas. E hoje foi muito importante porque eles esclareceram que na verdade não há nenhuma orientação para esse tipo de abordagem. Eles não concordam com a forma com que o senhor Genivaldo foi abordado e veio a causar o seu óbito em seguida. E na verdade a PRF agora se mostra imparcial e interessada nas investigações. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morreu no dia 25 de maio após uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, no município de Umbaúba, em Sergipe. O homem que sofria de esquizofrenia foi submetido a gases enquanto estava preso na mala da viatura. Eu peço justiça que os órgãos façam alguma coisa para ajudar para eles pagar o que eles fizeram. Porque isso não é normal, não. Para um ser humano, do jeito que eles são, estudados, entendem de tudo e fazer o que eles fizeram com meus irmãos. Será que eles não têm coração? Eles não têm coração, não. Uma pessoa dessa não tem coração. Uma pessoa dessa não tem coração. Uma pessoa é estudada, tem seus estudos, tem suas maneiras de... Sabe como é que tem de tratar as pessoas? Que todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Aí faz uma coisa daquela, rapaz. Eu faço justiça, né? Quero que Deus ajude que eu faça o mesmo. Porque antigamente a polícia era para livrar todo mundo. Agora é para matar, estão aí matando. A assessoria do Ministério Público Federal aqui em Sergipe solicitou à Procuradoria-Geral da República a designação de mais sete procuradores da República com atuação no controle externo da atividade policial e na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão para atuarem em conjunto no caso Genivaldo. O MPF acompanha o desenvolvimento das investigações realizadas pela Polícia Federal e também adotou outras medidas necessárias para a elucidação dos fatos. As investigações correm em sigilo.